Para acompanhar as fortes chuvas no Amazonas, foi criado nesta semana um Comitê de Monitoramento para Enfrentamento de Desastres Naturais no Estado. O comitê vai acompanhar e coordenar as ações relacionadas às enchentes no Estado para que os governos federal, estadual e municipais trabalhem de forma organizada. Para ajudar no combate aos danos causados pelas enchentes no norte do país, foram colocados à disposição dos Estados, 394 milhões de reais.